O Evangelho proposto para este domingo é Mateus capítulo 13, versos 24 a 43. No capítulo 13 de Mateus, nós encontramos o ensinamento de Jesus através das parábolas. A linguagem que ele usa é uma linguagem que o povo da roça entendia muito bem. Os discípulos, porém, nem sempre compreendiam tais parábolas e, por isso, pediam explicações ao mestre, como é o caso da parábola do trigo e do joio. O texto de hoje traz três parábolas, o trigo e o joio, a semente de mostarda e o fermento. Nossa reflexão se concentra sobre a primeira. Nessa parábola, Jesus ensina sobre o reino de Deus a partir de imagens da vida agrícola e familiar. Ela pode servir como questionamento sobre o porquê do mal e a tentação de eliminá-lo precipitadamente. Bem e mal, muitas vezes, podem ser confundidos, como é o caso do trigo e o joio, muito parecidos quando estão em fase de crescimento. O agricultor semeou a boa semente. Durante a noite, o inimigo semeou o joio. Os dois crescem juntos. Ao perceberem a presença do joio, os empregados questionam o agricultor o porquê do joio e pedem para arrancá-lo. O dono pede paciência e diz para deixar crescerem até o momento da colheita, quando, aí sim, o joio será queimado e o trigo guardado. Muitos semeiam o joio no meio da boa semente do evangelho. Jesus os identifica como falsos profetas. Nem sempre é fácil decidir entre o que é bom e o que é mal. Há pessoas que se dizem do bem ou assim se fazem, mas são inimigas do evangelho e do povo. O mestre nos dá uma indicação para fazer a distinção ao dizer pelos frutos se conhece o bom profeta do falso. Todos carregamos em nós um pouco de joio e um pouco de trigo ao mesmo tempo. Ninguém pode pretender ter a exclusividade do bem, apontando para o outro a origem de todo o mal, propagando com isso a sociedade do ódio e da intolerância. Somos seres humanos, limitados e frágeis, com virtudes e vícios, bons e maus. Também nas comunidades, às vezes, encontramos pessoas que se dizem pessoas do bem e que pensam ser donas da verdade. Em todos há algo que precisa ser queimado e algo a ser cultivado. O evangelho convida cada um a fazer a sua parte e consiste em produzir bons frutos, cabendo a Deus o julgamento final.